Atenção, pessoal, que essa promoção é a que você estava esperando. Cia de estoque, companhia de estoque, que trabalha com as melhores marcas de calçados que ele tem em ponta de estoque aqui, olha, com preços de arrebentar. Agora dá uma olhada no lançamento aqui, Elisa, me ajuda. Esse aqui é um modelo Indian, em Nobook, é esse? Nobook, com franjinha, olha só, com costura lateral, costura traseira, tem um super soladinho aí, olha só, tem mais opções de cores. Quanto custa normalmente um sapato desse aqui? De 300 a 400. De 300 a 400, sabe quanto o cara vai fazer aqui? Por 180 cruzadinhos, agora dá uma olhada, infelizmente, dá uma olhada aqui dentro, eu tive que arrancar a etiqueta porque eu não posso falar a marca, é de uma marca conhecida, por 180 cruzadinhos só, é lançamento e tem 2 mil pares. Você tem que vir aqui e comprar, inclusive para dar presente de Natal, é isso, Elisa? Exatamente. Agora vem cá, esse calçadinho aqui por 20 cruzados, é uma sandalinha por 20 cruzadinhos, agora dá uma olhada, esses quatro modelinhos que você está vendo, cada um por 39 cruzadinhos, beleza, 39 cruzados, agora vem cá, você, o primeiro que ligar aqui, 815 5812, vai ganhar da companhia de estoque esse belo presente, uma alpargata, você vai aqui e escolher, olha só, 815 5812, agora vem cá, olha só que bonito, olha que sapato, qual é a marca? Uma super marca, sabe por quanto? Senta, senta, meu, 49 cruzados só, 49 qualquer modelo desse, esse aqui é mais masculino, tipo cider com sola tratorada, 69 cruzadinhos apenas e também tem uma linha mais social por preços inacreditáveis, na companhia de estoque que fica na Lameda Lorena, 2093, esquina com a Melo Oves, 881 3046 o telefone, abre domingo e vai até a promoção acabar com o estoque, meu, vem correndo!